Eita, meu irmão, o leopardo partiu pra cima de um monte de babuínos. O que tá acontecendo ali, cara? Eu acho que o leopardo tá tomando um pau de babuínos aí. Não entendi nada. Bora, vem câmera lenta. Tá aí, partiu o leopardo pra cima dos babuínos. Ah, entrou um grandão na frente dele. Provavelmente aquele leopardo queria pegar um babuíno pequeno, ó. Entrou um grandão, segurou ele. Ô, 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 tá farel, meu irmão. Aqui é tá farel. E aí, veio o restante dos babuínos. Cara, todos em cima do leopardo. Babuínos possuem dentes sinistros pra caraca. O dente dele chega a ser maior do que o dente do leopardo, meu irmão. E aí, vem o fight. Onde todo mundo, meu irmão, vem a gangue inteira em cima do leopardo. Leopardo, aqui tu não vai levar ninguém, não, meu irmão. Aqui é babuíno. Nós somos primatas, cara. Primata é inteligente. Tá pensando o quê? Sai fora gatinho, toma ele mordida. E o leopardo não teve outra opção a não ser sair voado, ó. Caraca, igual um gatinho com rabinha entre as pernas, hein? Caramba, velho. Bom, é sabido que leopardo devora babuíno esporadicamente, tá bom? Faz parte do cardápio do leopardo. Aliás, os babuínos fazem parte do cardápio humano. Você quer saber a parada. O fato é que não é um cardápio fácil, porque é uma presa muito reativa. Inclusive, babuínos, dependendo da espécie, pode chegar até 40 quilos. Sabe, são várias espécies desse gênero aí, o gênero pápio. E uma delas pode chegar a 40 quilos. Tem espécie com 15, tem espécie com até 40. E aí, quando você tem um macho adulto, olha, vai ficar ruim para o leopardo. Porque tomar a mordida de babuíno pode custar a vida do leopardo. E aí, é que tá parada. O que você tem que lembrar é o seguinte, babuínos são primatas. E primatas, cara, são extremamente inteligentes. E andam em conjunto. Ó, você tem bando de babuíno que tem 50 indivíduos. Mas, meu irmão, já foi registrado bandos de babuíno com até 250 indivíduos. E possuem hierarquia, tá? Possuem organização social. Então, é óbvio que os macholão, os bombadão, vão ficar ali para defender as suas crias. Quer dizer, defender o grupo, de uma maneira geral, de um leopardo. O que deveria estar acontecendo ali é o seguinte. O pessoal tá passando, tá filmando. E aí, perceberam que tinha um leopardo escondido no capinzinho. E, de repente, tinha um filhotinho de babuíno de bobeira. Caraca, presa fácil para o leopardo. Bom, deu o momento certo. E era só ele pegar o macaquinho e vazar dali. Mas, eis que, de repente, surgiu do nada um machão, meu irmão, um bombadão adulto. E impediu a parada. Deu uma ditafarel e todos os outros vieram e morderam o leopardo. Provavelmente, se ele tivesse pegado o filhotinho, teria saído voado. E não daria tempo de resolver, porque bastava uma mordida no pescoço para que ele tivesse tido sucesso na predação. Porém, cara, babuínos não são nada fáceis, cara. São animais realmente incríveis, fantásticos e extraordinários. Inclusive, existem conflitos com o mundo. Ó, vamos lá. Vamos falar do babuíno. Porque esse bicho, cara, esse bicho é sinistro pra caraca. O bicho parece um cachorro. Tem um focinho de cachorro. Só que os dentes, bom, os dentes parecem de leopardo, cara. Às vezes, chegam até a ser maior do que os dentes do próprio leopardo. São presos muito sinistres que são utilizados para brigar. Os babuínos, eles são onívoros, tá? Comem o que aparecer na frente. São forrageadores. Eles meio que saem fazendo pilhagem por aí. Inclusive, invadem plantações. E tem mais. Mesmo que sejam, que seres humanos os caçem como alimento esporadicamente, ainda assim, os babuínos em conjunto não têm medo do ser humano. Encaram o ser humano. Encaram leões, encaram leopardos, tá? Eles formando um grupo. Quando eles estão brabões ali, eles encaram hienas. Mas, claro, esporadicamente são presas. Esporadicamente não. Eles são presas de leões e leopardos. Mas se tiver um grupo grandão, aí, meu irmão, o leopardo não se mete não. Porque vai tomar mordida. E tu sabe. Tomar mordida no meio ambiente é furada. Porque não tem antibiótico ali. Não tem farmácia pra ele, entendeu? Então, esse é o problema de você tomar mordida com a presa tão reativa. Agora, os conflitos que existem com seres humanos, além das plantações, eles também invadem áreas de perímetro semi-urbano. Já teve até sequestro de criança. Teve uma vez que houve um sequestro aí registrado. E eles entram nas casas, invadem e vão lá na dispensa, roubam comida, saem fora, saem tocando o terror. É um animal silêncio pra caraca. É um animal muito inteligente. É um animal bacana. Não deu mole. Dessa vez, leopardo tu dançou.